É, rapaziada, nós temos aqui novamente a missão árdua de gravar o vídeo reagindo aos comentários imbecis. Já certa vez disse um célebre pensador, o mundo será dominado pelos idiotas, não por capacidade, mas sim porque são muitos. E quando você abre a rede social, você percebe isso, né? Bem, vou trazer aqui algumas pérolas da galera que comenta aí, destilando toda a sua sabedoria e filosofia nos meus vídeos, tá? E, lógico, esses comentários aqui relativos aos últimos vídeos que eu postei, você vai ler e passar raiva junto comigo, porque eu não posso passar raiva sozinho. E também porque eu tenho que expor aquela pessoa que acha que vai aparecer, escrever qualquer coisa, escrever aquilo que ela acha que tá certo e vai ficar sem resposta. Aqui a resposta vem publicamente, certo? Então vamos lá reagir a essa galera. Roda a vinheta, Carlão, porque hoje é só voadora, tá? É só soco no pescoço. Roda a vinheta aí. Muito bem, vamos pegar aqui o primeiro comentário agora. Olha só. Infelizmente, não começou ainda a total privatização do SUS. Então vamos lá, nós temos um amigo aqui, ó. Esse cidadão disse, infelizmente, não começou a privatização. Ele quer que o SUS seja privatizado. Veja, tem que privatizar tudo que for possível e imaginário no Brasil. É, privatizar o que é imaginário realmente seria bom. Talvez ele tenha tentado escrever imaginável. Aí seria mais coerente. Mas tudo bem, dá a desculpa do celular. Empresa pública e sistema público no Brasil é sinônimo de ineficiência e desvio de dinheiro do pagador de impostos. Ele deveria ter escrito, né? São sinônimos. Porque, ó, empresa pública e sistema público, isso aqui é um sujeito composto, né? Então o verbo tem que ir para o plural. E ineficiência e desvio de dinheiro do pagador de impostos. Só observar o dinheiro destinado à área pública, nível federal, para os municípios que detêm... Tinha que estar com acento circunflexo aqui. O monopólio de governança da saúde pública do município. Praticamente 55% foi desviado pelos prefeitos e aí a culpa sempre é de alguém. Ó, eu queria chamar a atenção para esse tipo de argumento aqui. Sabe aquele argumento que o cara escreve e ele tira da cabeça dele, para não dizer que tira de outro lugar? Então, é assim, ele está fazendo uma ilação a respeito de todas as prefeituras do Brasil. Certo? Ele não está falando de uma ou outra. Ah, Pablo, mas ele só está exemplificando. Então, se você for exemplificar, diga de maneira precisa. Porque, quando você generaliza dessa forma, você está assumindo que todos fazem isso. E que é ruim o serviço público por causa disso. Eu já expliquei em outro vídeo, tá? No que consiste o SUS. Que não é só no seu posto de saúde, tá? Eu sempre falo para o cara, deixe de ser imbecil. E vá pesquisar o que é o SUS, para em vez de você achar que é só o posto de saúde, para atender na hora que você quiser que ele te atenda. Não é só isso. Mas tudo bem, está dizendo aqui que o problema tem a ver com o desvio de verbas, tá? Beleza. Então, é só uma pessoa que desvia a verba. Brasileiro tem que parar de se vitimizar e esperar tudo do Estado e abolir essa conversinha mole de derrotado e covarde de igualdade social, racismo estrutural, causas de minorias como a causa gayzista. Isso é tudo mentira e desculpa para os incompetentes e preguiçosos. Privatizem o SUS já. Olha que pessoa com amor no coração, né? Que pessoa mais empática. Como tem alteridade? Como pensa nos outros, né? Afinal de contas, quem tem um problema está de conversinha mole, né? Está de conversinha mole. É um derrotado e um covarde. Quem quer igualdade social, então, é um covarde. Outra coisa, quem fala sobre racismo estrutural também é covarde e está de conversinha mole. Então, muito provavelmente, esse cara deve ser dono de uma Ferrari, um Porsche, uma Lamborghini, muito provavelmente, esse cara, e deve ter todo o dinheiro do mundo. Porque, afinal de contas, para dizer que quem não tem e quem passa dificuldade é covarde, ele não deve ser covarde, né? Ele não deve ser covarde. Gente, abandonem esse tipo de argumento. Isso é uma imbecilidade sem tamanho. As pessoas não são iguais. Se você conseguiu alguma coisa, porque você foi lá, trabalhou, fez seus esforços, parabéns. Parabéns, você merece aplausos. Mas isso é uma instância particular sua. Você não pode querer que as outras pessoas sejam exatamente iguais a você. Porque se elas fossem exatamente iguais a você, você perderia a sua individualidade. Até mesmo a capacidade de você vir aqui e escrever esse monte de lixo que essa galera escreve. Então, eu honestamente, cara, às vezes eu fico pensando assim, o que é que se passa na cabeça de uma pessoa dessas? Já me disseram que é um fio para prender de uma orelha até a outra. Porque vamos pegar, por exemplo, esse cidadão aqui que está falando de covardia e vitimismo e tudo mais. Se esse cara, por exemplo, fosse diagnosticado com um câncer e ele precisasse fazer o tratamento de câncer dele e ele iria, sabe para onde? Ele iria para o SUS para fazer esse tratamento. Porque o SUS custeia o tratamento de câncer. Certo? Já pensou se esse cara estivesse vivendo nessa sociedade em que as pessoas não podem se vitimizar e precisam ir ali, ó, encostar o umbigo no balcão e pagar o tratamento inteiro do câncer? Imagina quanto é que ele iria desembolsar? Será que o diálogo aqui seria o mesmo? Será que seria o mesmo caso? O Herman Melville diz de todas as suposições imbecis que o homem já fez, nenhuma supera as críticas aos pobres feitas pelos bem alimentados, bem vestidos e bem agasalhados. Ou seja, o cara não tem a menor empatia, não entende a posição do outro e, é claro, vem derramar esse tipo de ódio aqui. Muito bem. Olha lá. Outro comentário. A Bíblia não mudou nada. O que o homem pensa é problema dele. Novo Testamento. Oi, meu Deus. Peraí. Então, vamos lá. O que aqui? Já sofri. O Novo Testamento. O Novo Testamento, né? Errou aqui na hora de digitar. Estava com muita raiva, por isso que ele citou em maiúsculo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, diz que os sodomitas, tomara que não seja essa concordância lá da Bíblia, não herdarão o reino dos céus. E daí ele explica. Sodomitas são aqueles... Olha que legal essa concordância. Aqueles que faz sexos anal. Então, não só no Velho Testamento. Bem, de acordo com esse nosso amigo aqui, nós estamos falando sobre aquela declaração do Papa, né? O problema dele mesmo aqui é com o sexos anal. O problema dele é com isso. Porque esses são os sodomitas. Eu não me lembro de ter lido na Bíblia a frase tipo o sodomita é quem faz sexo anal e esses aí é que estão com problemas. Na verdade, isso é um tabu social e justamente por ser um tabu é que as pessoas querem esconder e trazer tantas questões problemáticas quando se fala sobre isso. Bem, aqui nós temos um caso de alguém que provavelmente é um assíduo leitor da Bíblia e sabe utilizar essas passagens aqui para justificar a sua argumentação. Bem, uma besteira isso que ele falou, né? Mas tive que expor aqui. Olha só, agora um comentário sobre o meu vídeo a respeito do pronome neutro. Parabéns, professor. Falta uma vírgula aqui para separar o vocativo. Usando a língua portuguesa para imbecilizar histórica e politicamente as pessoas. Nossa! Acho que o senhor precisa ser um estudioso do latim, mas latim não é com N, a menos que ele esteja escrevendo em inglês. Que não tem mais modificações. Falta uma vírgula aqui. Como se a língua portuguesa também não sofresse mudanças pela sociedade e pelo contexto. Quando você lê isso aqui, você já sabe que tipo de pessoa está escrevendo. Talvez o senhor não saiba o que é uma discussão epistemológica e que essa nunca foi e nunca será neutra, tal qual o senhor também não está sendo. O que será que ele quis dizer com epistemológico? Porque epistemológico significa a respeito do conhecimento, né? É um estudo do conhecimento. Inclusive é um ramo da filosofia. Eu não sei o que ele quis dizer com isso aqui. Talvez jogou uma palavra bonita ali para parecer inteligente. Mesmo que a língua seja imposta em sua gramática normativa, mas penso que o senhor como professor deve ter ouvido falar em variação linguística. Ah, está aqui. A gente já descobre de onde veio o cara. Que pena que passa para seus alunos que a língua é só uma porção de códigos que precisam ser decorados e só se pode pronunciar o que lhes mandam pronunciar. Deves saber que a língua é muito mais do que isso. Bem, então vamos começar aqui com esse mocorongo para eu perguntar para ele onde foi que ele me ouviu falar isto? Que a língua é só uma porção de códigos que precisam ser decorados. Certo? Quando você encontrar, você por favor mande o link do vídeo em que eu escrevi isso ou da entrevista em que eu falei isso. Não falei isso em lugar algum. Não pode colocar palavras na minha boca porque você não fala por mim. Você não é meu assessor de imprensa. Depois ele falou sobre variação linguística. Esse ponto é um ponto legal. As pessoas que querem falar sobre transformação direto vêm e batem na tecla da variação linguística. Se for para falar sobre variação linguística, então vamos mergulhar nesse tópico. Dentro da variação linguística nós temos a variação diatópica, nós temos diafásica, temos a diamésica, a diastrática, certo? E vamos pensar aí numa variação também que pode ser considerada diacrônica. Tudo bem? Então, são essas as modalidades. Diacrônica, em relação ao tempo. Ou seja, alguns elementos do léxico, as palavras que as pessoas utilizavam antigamente, hoje não usam mais. Adotaram outras formas. Até mesmo outras formas de escrever a mesma palavra, que sofrem processos de metaplasmo. Perdem uma letra, certo? Transliteram para outra formação. Você tem a diafásica, em relação, vamos pensar aqui, no contexto de emprego, mais formal ou menos formal. Diastrática, pensando no extrato social a que uma pessoa pertence. Diamésica, vamos pensar aqui no meio, o meio utilizado, mandando algo pelo WhatsApp, ou um e-mail, ou uma carta, depende do código que você utiliza. e diatópica, relativa ao lugar. E aqui nós pensamos nos regionalismos. Pois bem, ninguém que fala sobre variação linguística consegue pegar uma dessas formas e dizer o seguinte, olha, no ano de 1997, uma pessoa falou, a partir de agora, vamos falar assim. E todo mundo começou a seguir. Porque não é assim que funciona a variação. Então, meu caro amigo, que se você for estudante de letras, provavelmente deve estar no primeiro ou no segundo ano, e está envergonhando toda a classe dos estudantes porque está falando uma porção de bosta aqui nesse comentário, volte para a sua língua de Eulália e para os seus livros de sociolinguística para você entender que a variação começa na manifestação de fala, depois vai para o texto, e depois ela é gramaticalizada e se transforma em estatuto linguístico. Até isso acontecer, nós não podemos elevar nenhuma forma a estatuto linguístico porque não existe transformação por imposição. A própria gramática que você chamou aqui de gramática impositiva nunca foi impositiva porque ela parte de uma notação a respeito da manifestação linguística. Então, você é livre para vir discutir e até mesmo falar coisas científicas. Mas pseudociência aqui, não. Então, não seja um completo mocorongo no meu canal. Meu amigo Faltou uma vírgula E veio com raiva porque está escrevendo ali com letra em caixa alta Acho que você, assim como o Papa estão alinhados ao pensamento e estão deturpando a palavra Cara, se eu conhecesse o Papa eu me sentiria honrado. Vamos ver o que diz o Novo Testamento Mateus 5, 17 Palavra de Jesus Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas Eu acho que seriam os profetas Não vim destruir, mas cumprir Desta forma, não deturpe a palavra inclusive com o seu comentário maldoso pois acho que te favorece Acho que você sabe nada da palavra e quem sabe está descaminhando o conteúdo Porque o Papa, então, não aceita o casamento dos padres Já que todos os anos comentários de padres com filhos aqui ou ali Cego é aquele que não quer ver mesmo Eu juro que eu fiz muita força Para tentar entender o que foi que esse cara escreveu aqui Mas eu sofri muito Sofri muito que não deu para entender Ele falou que o Papa não sabe, não entende Daquilo que ele fala E que o Papa, que é quem entenderia da palavra Está descaminhando Ou desencaminhando As pessoas Às vezes a pessoa faz um esforço grande Para tentar expor o que ela está pensando E talvez seja isso mesmo que ela esteja pensando Você sabia que essa capacidade de expressão Está diretamente relacionada com a capacidade de processamento de informações Pois é Então se essa pessoa escreve dessa forma Imagine como essa pessoa lê E a julgar pela forma como ela lê Como ela processa essas informações de entrada Isso é algo muito grave Certo? Muito bem Olha essa Típicas falas fascistas Eu tenho um fuzil Por isso tenho a razão Isso é uma fala fascista Eu sou militar Ou policial Por isso só eu posso falar de segurança Não, isso não é uma fala fascista Isso aqui é uma fala que teria a ver com alguém Que seria interpelado sobre segurança ostensiva Eu sou professor Por isso só eu posso falar de educação Não Na verdade um professor ou um pedagogo Eu tenho mestrado nessa área Por isso só eu posso falar dela Não Você é quem tem mestrado Quem tem doutorado E quem tem graduação Mas significa que Não que só você pode falar Quer dizer que você pode falar Mas se você não tiver uma formação A respeito daquilo A sua opinião não conta É a mesma coisa que um cachorro abanando o rabo Não faz diferença Pensa comigo Se eu pedir para Vamos imaginar assim O meu amigo Que trabalha com Construção civil Eu quero que ele fale para mim Sobre metafísica Veja Ele é engenheiro Ele trabalha com Construção civil Ele entende muito de planejamento De estruturas Mas ele não entende nada de metafísica Então se ele der uma opinião Sobre metafísica A opinião dele é só para uma conversa de bar Ela tem a mesma validade Do que um cachorro abanando o rabo Para o campo da metafísica Certo? Vamos adiante Obviamente Quem tem experiência E estuda em uma determinada área Tende a conhecer mais sobre o assunto Nossa Tende a conhecer mais sobre o assunto E deve ter o devido respeito por isso Mas não dá Com acento agudo Por favor A ela O monopólio Com acento também Da verdade Na verdade Ninguém tem um monopólio Da verdade Certo? Porque não há verdade Há versões apenas Afinal Podem estar também Em uma bolha Quando a pessoa escreve Estar em uma bolha Nós geralmente Já sabemos Quem é O referencial teórico Dessa pessoa Tá? Daí nem vale a pena Continuar Comentando Porque Como diria O meu grande amigo Professor Oliveira Soares Nunca discuta Com duas pessoas Aquelas que sempre Tem razão E com os idiotas Porque nunca vai Produzir Coisa alguma E agora A última Cara Vírgula Fica só no português Vírgula De novo Porque falando De religião Só fala bosta Olha que pessoa educada Que pessoa educada O Papa Flerta com o comunismo Sim Cara Além de pessoa educada É uma pessoa Que tem Contatos Contatos Esse cara Ele conhece O Papa Ele sabe Até o que se passa Na cabeça do Papa Porra Que pessoa importante Obrigado por comentar No meu canal Segundo as vestes Do Papa Se remete A Santa Trindade Outra coisa O Papa Segue a Bíblia Adulterada Puxa vida Cara Aproveita Que você tem A Bíblia Original Na tua casa E manda Uma cópia Pro Papa Talvez ele Nem saiba Que ele tá lendo Adulterada Vamos por partes Vamos lá Dois pontos Jesus existia No Antigo Testamento Ponto Jesus Cristo É eterno E sendo Deus Sempre existiu Cara Isso aqui é metafísica Eu nem vou discutir Isso aqui agora Segundo o Antigo Testamento Não é invalidado Pelo Novo Visto que as profecias Cumprindo em Cristo No Novo Testamento Jesus Ele podia ter rezado Antes de escrever isso aqui Pra ver se melhorava a escrita O Papa Não sabe Olha que frase poderosa O Papa Não sabe Nada De exegese Nem nada De hermenêutica Ainda bem Que quem sabe É o cara Que fez esse comentário Num vídeo Do canal do Youtube Do professor de português Cara Eu sou muito privilegiado Por ter esses caras Comentando nos meus vídeos Esse maluco Provavelmente é vice-papa Ou é Sei lá Alguma coisa assim Muito fantástica Eu chego A ficar cansado Cara Quando eu leio esses comentários aqui Porque eu me preparo Pra responder A galera ali Mas aí penso Cara Vou gastar um tempão Aqui na minha vida Tentando responder A esse idiota E aí ele vai ignorar Então melhor gravar o vídeo Porque assim Pelo menos A gente ganha visualização Muito bem Deixa aqui o seu like Compartilha o vídeo E faça sua inscrição no canal E até a próxima Força guerreiro Tchau